E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos agora de Project Cars 2, eu vou jogar no circuito Willow Springs International Raceway nos Estados Unidos, eu vou jogar com a LaFerrari, vamos lá então, partiu, bora! Vamos lá, e foi dado a largada! A gente vai tomar aquele cuidado básico aqui, pra gente não derrapar, porque é na chuva, essa LaFerrari, ela fica muito sensível e derrapa muito, cara, foi mal, desculpa, desculpa! E outro detalhe, não posso pisar fundo no acelerador, senão o carro, ó, vai embora! Derrapa também, né? Derrapa, derrapa! Aqui tem que ter um pé leve, pé de moça, aqui tem que ter pé de moça! Tá, a pista tá muito escorregadinha, tipo, né? Tá escorregando demais! Agora aqui eu já boto uma pressão! Caraca, mano, concentração total, mano, total! O cara freou demais, cara! Valeu, valeu! Não, não! Não posso, não, cara! A vontade é de setar o pé, mano, mas... Só nas retas que a gente... Bota um pezinho no pé, mano, mas agora não, agora ferrou, agora tem que... Cara, esse jogo tá muito bom, cara, tá muito bom! O jogo tá ótimo, galera! Foi lançado... Na quinta-feira, praticamente, né? A data de lançamento era pra sexta, mas ficou lançado na quinta... Muito legal jogar na chuva, cara! Muito legal! Os caras da frente também esfreiam demais, cara! Demais! Vai deixando o like, deixa também o comentário! Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos! Valeu! Essa é a segunda volta, vamos agora! Agora é a última volta, estou em segundo lugar! Ai, cara, fui prestar atenção! Tentar prestar atenção no cara e olhar o placar... Não dá, você não pode tirar o olho da pista, não, cara! Não dá pra olhar pra... Da pista, tem que ser bem rápido! Eu quero pegar o vácuo aqui, mas tá difícil! Ah, não, cara! Errei, que errei! Errei feio! Errei feio, mano! Essa pista tá escorrendo demais! E aí... E aí... Valeu, filhão! Obrigado! Agora eu vou pro tudo Aê, garoto Beleza, mano Caraca, mano Muito maneiro, cara Você tem que ter o máximo de concentração Não tem como Você olhar Pros números Olhar a posição que você tá Qualquer vacilo, ainda mais na chuva Você acaba saindo da pista E esse é o Project Cas 2